Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo de comprinhas aqui no canal. Hoje temos comprinhas da Amaro e da Renner. Vou mostrar tudo pra vocês, então bora lá pro vídeo. Então meninas, vamos lá, comprinhas da semana. Lembrando que eu sou parceira das marcas Renner e Amaro. E além de ter recebidos aí pra retirar todo mês, né? Na verdade eu não paguei essas comprinhas. Foram recebidos porque eu sou parceira da Renner e Amaro. Eu tenho o cupom pra vocês. Então na Renner é Aline, acima de R$150,00. Entrando pelo meu link, tá na descrição. Precisa entrar pelo meu link pra ele te direcionar pro site e você conseguir usar o cupom. Acima de R$150,00 tem 10%, dependendo aí da 15, 20, dependendo de como está a mecânica do cupom. Dá uma olhadinha aqui na descrição e no primeiro comentário que todos os links das peças estão também aqui embaixo. Na Amaro eu tenho o cupom ALINEBUSCO, que dá 20% na primeira compra no site ou no aplicativo também. As peças estão todas aqui embaixo, tá? Vamos começar? Vamos lá, então. Eu vou começar com o Amaro. Tcharam! Eu tenho duas caixas aqui, ó. Eu vou mostrar, gente, porque eu quero ter que mostrar, né? Tcharam! Ó, eu não sei se vocês estão ouvindo um ruidinho aí, é o ar-condicionado. Hoje eu decidi gravar no ambiente que tem ar, então pode ser que vocês ouçam um ruído a mais. Mas, gente, se não tivesse um ruído, não ia ter vídeo, porque tá quase 40 graus lá fora e não tem condições, né? Com luz, assim. Então, perdoem a blogueira aqui por estar com um pouquinho de ruído. Vamos lá. Bom, gente, hoje eu tô gravando esse vídeo na terça-feira, esse vídeo que vocês estão assistindo, assistindo, se você tá assistindo no dia que saiu, é quarta. E semana que vem eu tenho um evento da Amaro com as Amaro Friends e eu pensei, eu preciso de um look legal e um look novo pra usar, né? Porque aí eu posso mostrar pra vocês e aí vocês têm a possibilidade de comprar. Eu comprei algumas opções, eu não sei, tá aqui, roubei ou vou, mas de qualquer maneira, essa é uma que eu tô considerando. E, aliás, já fazia tempo, porque eu tava querendo uma nova. Olha essa saia plissada, gente. Olhem essa saia plissada, ela é a coisa mais linda, linda. Eu amei o tecido dela, ela não, acho que ela não tem elastano, ela é um tecido plano. Vamos ver aqui. Viscose, poliéster e elastano. Fala que tem 5% de elastano, gente, é bem pouquinho. Ela é muito linda, ela tem um zíper invisível aqui. Eu peguei a tamanho P e ela deu, essa eu já experimentei, até mostrei no Instagram. Aliás, vai me seguir no Instagram, é Aline Bosco. Se você tá lá, você vê tudo em primeira mão, além dos cupons, etc. E tem também, gente, grupo no WhatsApp e no Telegram. Primeiro desconto que eu, quando eu fico sabendo desconto, eu posto lá nos meus grupos. Então, vamos lá. Tá tudo aqui embaixo, tá? Entrem lá. Ah, eu vou falar os preços pra vocês, gente, porque agora eu estou, a minha câmera antiga que está aí, meu celular está na mão, então dá pra mostrar e falar todos os preços, que eu sei que vocês adoram saber. Tcharam! Então, vamos lá. Essa saia, a cor dela, vocês estão vendo que ela transita entre um bege ou um cinza? Ela é um bege meio acinzentada. Deixa eu ver qual cor tá aqui no site. Saia mini de alfaiataria plissada, inclusive a modelo tá com uma camisa, um colete, uma bota, tá bem diferentão o look dela. Essa aqui custa 279, eu peguei a tamanho P e a cor dela no site tá escrito bege, mas ela é quase tão única, ela é quase um cinza. Vamos ver, daqui a pouco eu vou mostrar tudo no corpo pra vocês, tá? Então, essa saia é uma opção. E aí, quando eu estava vendo a saia, gente, eu vi a bota. Pra quem não sabe, o meme da bota é, a menina tá no shopping, acho que é o Reveillon, e a repórter pergunta pra ela, o que você vai usar? Eu vou usar tal coisa, bota e prancha no cabelo. É maravilhoso essa menina. Aí, gente, eu peguei essa bota. Olha que coisa mais linda. Eu já tava querendo uma bota múltiplo, mas eu tenho um certo, não é medo, mas eu tenho uma coisa assim, porque eu gosto de bota preta, bota mais escura. Eu não sei se bota clara, assim, fica tão legal no pé. Eu tenho um certo receio, essa palavra, um receio de usar. Mas eu achei essa muito fofa, porque ela é delicada, tão vendo? O bico dela, ele é meio valzinho, ele não é quadradão e também não é aquele fino, que eu também não gosto. O salto dela tá lindo, ó. Ela é bem bonitinha. Eu peguei a tamanho 37, porque, gente, meu pé é uma coisa. Se é sapato aberto, eu uso 36. Se é sapato fechado, eu uso 37, tá? Só pra vocês saberem. O 37 de sandália fica dançando no meu pé. Essa bota eu peguei 37, ela custa R$279,90. Conceito, eu amei! Inclusive, no meu Instagram, eu fiz um look com essa saia, com essa bota e o tricô que eu mostrei no outro vídeo de comprisa, que eu vou deixar aqui pra vocês. Mas, gente, eu não sei se essa calça, se essa blusa está fazendo volume na minha calça. Essa blusa é maravilhosa. Vamos lá. Ah, aí teve este, este cropped, que eu também pedi. Cropped off-white, né, gente? Não tem como errar, ele é lindo. Eu já vou pegar aqui o preço pra vocês. Esse custa R$179,90. Ele é um croppedzinho básico, ó. Tem peito também dele. Tão vendo aí? Lindo, ó. Tem lastex atrás. Eu peguei o tamanho P. Achei ele fofo, férrimo. Aí eu peguei... Porque eu já tinha pego na loja uma blusa, uma ligata dessa. E eu peguei a preta. Só que eu vi essa lilás. Ela tem várias coisas, gente. Ela é muito versátil. Eu peguei a lilás. A preta eu não sei no outro vídeo pra vocês. Essa R$139,90, ó. É um lastex. Eu peguei a P. E dá pra... A alça dela é ajustável. E dá pra usar também sem alça. É bem básico, né, gente? Eu gosto bastante, ó. Bem básico. Ih, tinha um tricô. Ai, gente. Esse tricô. E eu tô querendo que faça frio, mas não faz. Não sei onde eu vou usar. Todos os tricôs com a cor preta. Tudo bem. Olha esse tricô. Eu nem tirei ainda do saquinho. Porque eu queria tirar com vocês. Cadê, gente? Ah, achei. Esse aqui custou R$299,90. Eu peguei o P. Não estou conseguindo abrir. Achei. Ai, gente. Ele é muito lindo. Olha isso. Peraí, deixa eu tirar o papel aqui. Ai, gente. Olha que coisa mais linda. Olha essa cor. Estou chocada. E ele é gola alta, ó. frio. Bom, você vê que agora eu coloquei os dois ar-condicionados nos 18 e ainda estou com calor. Tá, gente? Vocês permitem. Só calorei. Ele é bem bonito. A manga dele é bem, ó. É grandona até. Olha. Maravilhoso. Essas foram as compras da Amaro. As compras da Amaro. Vou mostrar tudo agora no corpo pra vocês. Pra vocês verem como ficou. Bora lá. Ai, meninas. Olha o lookinho com a saia. Eu amei. Gente, olha. Eu coloquei ela mais pra cima do que ela já é. Porque ela é assim, ó. Aí eu puxei aqui porque ela fica na minha cintura, tá? A cintura dela é pequena. Gente, eu não sei minhas medidas. As medidas que estão aí, faz muito tempo que eu tirei. Então eu preciso tirar de novo. Mas é que eu tô com preguiça. Eu nem tenho fruta métrica aqui. Mas eu tenho 60 é alguma coisa de cintura e 100 é alguma coisa de quadril. Só pra vocês terem uma ideia, tá? Aí, ó. Muito bom, né? 60 é alguma coisa e 100 é alguma coisa. Mas é isso. Olha que graça que ficou, gente. E aí, essa sandália é da Amaro também, mas é uma que eu já tenho há um tempinho. Eu quis colocar pra vocês verem a opção com sandália e com bota. Ó. Gente, ficou muito lindo esse look, sério. Tô muito tentada a ir assim no evento. Porque eu achei fofo, eu achei fresh. Pra esse calor, assim, sabe? Se bem que semana que vem, eu não sei se vai tá calor ainda. Mas eu gostei. Gostei bastante desse look, viu? Gostei mesmo, ó. Muito fofo. Olha esse cropped, gente. Qual é o look? Não, esse look ficou mais bonito que o outro, hein? Olha esse cropped. Sério. E aí, eu tenho uma bolsa da Amaro maravilhosa. Eu acho que esse vai ser o look escolhido. Olha essa saia, gente. Coisa mais linda. Vou mostrar pra vocês agora ela com a bota e o suéter. Mas assim eu já amei. Eu acho que ficou maravilhoso. Olha a riclesa ricla desse look. Como ficou fofo, lindo e elegante, gente. É um look que dá até pra você ir pro escritório, no frio, trabalhar. Só achei que aqui deu um volume, né? O tricô. Então, eu prefiro pôr debaixo do sutiã. Olha como ele é. Tá vendo? Ele é assim. Aí você pode Colocar só um tequinho aqui, ó. Já usei também várias vezes assim, ó. Ou você pode pôr debaixo... Eita, foco. Debaixo do sutiã. Pra ele... Ou tem várias maneiras também, gente. Coloca um elástico aqui, dobra, um cinto, ó. Perfeito, maravilhoso. Olha a cor desse tricô. Que coisa mais linda. E a botinha... Muito fofa. Chiquérrimo, ó. Eu amei. Eu encaixei, gente, ó. Eu fiz assim e coloquei Embaixo do sutiã. E essa parte eu deixei Normal mesmo. Ai, ai ficou muito minha cara. Agora ficou muito minha cara, gente. Sério. Ai, eu amei isso. Vou fazer... Vou ensinar como faz isso no Instagram. No meu reels. Aline Bosco vai lá me seguir. E vamos para as compras da Aline. O bom Aline. 10% acima de 150. Vamos lá. Vou começar pela bolsa Que eu já usei. Eu não aguento. Olha essa baguette. Baguette. Eu lembro da Carrie Bradshaw. No SACS da Siri. Quando o cara me dá a bolsa. Ela não é uma bolsa. É uma baguette. Muito boa. Ó. Essa aqui dá pra usar tanto assim Quanto com essa alça. Porque essa alça grande aqui sai Ou assim, ou assim. Tá vendo, ó? Ela é um nozinho, ó. Dá pra ver ali? Ó. Foca aqui na bolsa, filha. Por favor. E ela... Ela é um nozinho. Peguei a branca. E... A laranja. Gente, olha aqui, ó. Branca com essa roupa. Laranja com essa roupa. Inclusive, essa é da Renner. Daqui a pouco vocês vão ver, tá? Essa bolsa custou R$199 cada uma. Ela é maravilhosa. Tadã! Pronto. Aí, gente. Também peguei. Aí, perdi. É a minha filha. Ela é dona de jadã. Enjoiei em balão. Na bec tonfé. E sou chão. Sei lá como é que é. É... Olha, gente. Olha que lindo esse gorrinho. Quando tiver frio. Olha, até com essa roupa. Ficou fofo demais. Eu fiz um vídeo no meu Instagram. Vai, me segui no Instagram. Que são... É uma base de look. Eu uso uma base de look pra todas as estações do ano. No verão. Começa na primavera. Depois verão. Outono e inverno. E eu usei esse gorro no look do inverno. Tá muito fofo. Esse aqui foi R$49,90. A gente já tá mostrando acessórios. Eu vou continuar no acessório, gente. Aí... E essa bota. Que é uma bota super coringa, gente. Super coringa. Ela vai com tudo. É aquela bota que vai durar. Porque é uma bota de couro. Essa, tá, gente? Ó. Linha couro. Na Satinato. Ela é uma bota de couro. E é uma bota baixa, confortável. Eu gosto do bico dela, ó. Bem bonito. Bem básica. Não é uma tendência. Não é aquilo que sai da moda. Ela vai estar sempre lá, né? Essa aqui foi... Eu achei o preço dela muito bom. R$259,00. Por isso é uma bota de couro, tá? Geralmente uma bota de couro você paga bem mais que isso. Achei bem, bem bonito. Peguei essa. Ih, gente. Olhem esse escarpão. Olha isso. E esse eu já usei. Olha esse escarpão. Olha esse escarpão. Eu mostrei pra vocês no meu vídeo de looks improvador. Outono e inverno. Vou deixar aqui. Eu amo esse escarpão porque ele é hiper chique. E, gente, o melhor... Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, né? No pé. Mas ele tem essas duas... Descita pra ver aqui. Duas tiras. Fica super elegante. Gente, a fivela é dourada. Ele é super fino. Esse eu peguei R$37,00. A bota também, tá? E... Ai, eu preciso limpar aqui, gente. Ó, porque camurça. Qualquer coisa mancha. Eu usei com o meu macacão preto pra ir jantar com o Quilmer. Tava lindo. E esse aqui custou... O que a gente acha? O preço dele, tá? Eu tiro a etiqueta e deixo aqui pra vocês. R$159,90, gente. Preço muito bom. Porque ele é muito... Ele fica muito elegante no pé. Aí, ó. Zé, lança. Estou com essa calça. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Ah, essa camisa. O que acontece? Essa camisa vocês já viram, né? Um dos reels mais assistidos do meu Instagram. Tá com cento e poucas mil visualizações. É ele com a saia do conjunto dele. Uma saia short. Eu não uso muito saia short. Mas eu me encantei pela camisa. Tanto que eu fiz um look com uma calça jeans de coraçãozinhos. Uma wide leg. Também da Collection. Collection. Vocês surtaram. Essa aqui custa R$199,00. E eu peguei a P. Olha que elegância, gente. Olha essa camisa. Essa é aquela camisa que você vai usar com tudo. Ela vai ficar maravilhosa. Eu coloquei com a calça. Deixa eu ver se dá pra ver aí. É que assim, gente. Essa camisa, ela é muito comprida. Ela tá aqui, tá? Pode ser que marque um pouquinho. Porque essa calça é mais molinha. Que é uma calça de algodão. Com elástico aqui, ó. Que vem com... Que vem com não, né? Eu comprei junto. Ela é conjunto dessa buzinha, ó. Eu mostrei no meu outro vídeo também. Eu amei. Essa aqui. E é marfino, gente. Eu não costumo comprar muito marfino. Essa é a P. Tá R$99,90. Eu peguei a P. Porque era a única que tinha disponível na loja. E ela serviu. Eu tô acabando pegando essa. Porque eu ainda tô com dúvida. Se eu fico com ela. E a calça, gente. Foi... R$159,90. E eu peguei a M. Então eu guardei tudo pra vocês. Daqui a pouco eu vou mostrar no espelho, tá? Pra vocês verem como fica. Esse conjunto aqui. E... Esse conjunto não. Essa... Combinação que eu fiz e com o conjuntinho. Que é uma graça. Tô ficando parecendo um macacão. E, gente. No meu vídeo de looks reais, eu mostrei essa calça com essa blusa. Gente, eu vou usar muito essa blusa. Quem é das antigas aí? Das antigas do ano passado? Porque tem muita gente nova chegando, né? Mas quem tá aí desde o ano passado, sabe que eu tenho dessa. Laranja, amarela, verde e... Laranja, amarela, verde e lilás. É o mesmo modelo. Ela... Eu acho que como ela é um... Um basic, né? Não deixa de ser basic da Blue Steel. Ela não sai de... Ela sempre vai e volta, né? Conforme vai passando a estação. E ela é de frio mesmo. É uma blusa canela. Eu não sei porque que eu não comprei essa... Essa cor antes. Eu acho que eu nunca tinha achado na loja. Ela vai com tudo. Eu vou fazer... Gente, eu vou fazer tantos looks neutros com essa blusa no inverno. Com casaco. Vocês vão pirar. Tá? Já se inscreve no canal. Pra você ficar juntinho comigo. Porque toda segunda-feira sai vídeo de looks reais. Então tudo que eu compro. Tudo que eu mostro no provador. Compro e uso. Eu mostro no meu dia a dia. As ocasiões. Isso é muito importante pra vocês entenderem. Como vocês podem adaptar as peças no seu dia a dia. Por exemplo. Eu tô indo pra uma reunião. É... Vou usar tal roupa. Tô indo passear. Tô indo jantar. Tô usando tal roupa. É muito legal. No meu Instagram pedem muito isso. Há alguma ocasião. Um look. Eu acho vídeo de looks reais muito interessante. Porque vocês podem ver no dia a dia. Como é que eu tô montando meus looks. Então se inscreve no canal. Pra você não perder esse vídeo. Que é muito importante pra você. Pra você se inteirar de tudo aí. E já deixa o like nesse vídeo. Deixa o likezinho aí. Que eu tenho certeza que vocês estão curtindo. Então gente. Essa blusa aqui. Todas as minhas dessa. Eu pego P. E essa é 79,90. Ela estica bem. E ela é hiper confortável. Hiper confortável. Não é aquela blusa que te sufoca. Eu tenho... Minha mãe tinha isso gente. E eu tenho esse problema. Tudo no meu pescoço que te sufoca. Eu fico fazendo assim ó. E essa não. Ela fica super confortável. Inclusive com essa calça. Ó. É linda. Aí gente. Eu fiz um look preto. Com a calça preta. Eu vou pegar uma calça. Que eu não tenho aqui. Foi no outro vídeo de comprisa. Mas eu vou pegar uma outra calça preta. Pra vocês verem. Que é essa que eu provei. No vídeo de... Provei no vídeo de provador. Eu acabei não pegando. Porque eu já tinha pego calça preta. Aí eu peguei esse cardigan gente. Olha a fofura. Que eu depoio. Que é essa estampa. Que é super... Essa estampa gente. Não é tendência. Porque tendência é o que? Ah. É uma tendência que vai vir. Aí tendência é a bermuda biker. Tendência. Moda é o que... Não sai. Tá lá sempre na moda. Entendeu? Tá... É o que... Como é que eu posso explicar? Tipo... Tendência é o que... Ainda está por vir. A moda é o que já tá lá. É mais ou menos isso. Entendeu? Mas é um... É uma estampa atemporal. Entendeu? Ela não vai... Minha câmera tá brincando de ligar e desligar. Por exemplo. Às vezes você compra um... Um blazer verde limão. E daqui... Uma estação... Ele... O verde limão já saiu de... De moda. Não tá mais em alta. E você fica com aquela peça meio que parada. Tem gente que não liga, né? Mas essa estampa é aquela que nunca sai de moda. Que é o Piedepole. Piedepole. Eu não sei se você fala assim, tá gente? Ela é a PP e tá R$179,90. É um cardigan, tá? E ele tem esses babadinhos aqui. É bem grossinho. Vou mostrar pra vocês no corpo. Aliás. Com a calça preta e a bota. Vai ficar bem legal. Aí, gente. Eu nem experimentei esse. Eu peguei pra fazer um look e acabei não fazendo. Mas é... Olha... Olha esse cachec... Não é um cachecoso. Que é um... Gente, fugiu a palavra. Uma manta, né? Não é nem uma echarpe, nem um cachecol. É uma manta. Olha o tamanho. Olha o tamanho disso. Gente, dá pra você... Inclusive com essa blusa. Olha aqui. Agora que eu vi com essa blusa. Com essa camisa. Dá pra usar de cachepol. Dá pra usar de manta. Olha que lindo que fica, gente. Pera aí. Hoje dá pra ficar de boa. Porque, né? Não está a 40 mil graus aqui. Gente, eu quero muito falar em francês. Vamos ver se eu faço um pouco. E aí... Essa manta aqui custou... 119,90. Gente, ela é muito, muito gostosa. Ela é muito grande. Vale muito a pena. Acrílico com poliéster. Ai, gente, sério. Eu estou apaixonada nela. Vou mostrar agora... Tudo no corpo pra vocês. As peças da Renner. Bom, meninas. Olha aqui. O lookinho que eu estava gravando. Que coisa mais... Perfeita. Não, sério. Eu amei. Eu achei... Eu estava com medo dessa calça. Um tempo. Está tudo aparecendo lá atrás, tá, gente? Eu estava com medo de... Ficar... Aparecendo aqui a camisa. Mas eu acho que... Não está, não. Eu acho que ficou... Ficou legal. Ficou bem bonito com o escarpão. Sério, gente. Essa camisa eu vou usar muito. Ela é muito perfeita. Ela é muito maravilhosa. O que vocês acharam? Eu amei. Meninas, agora troquei. Olha só o conjuntinho de algodão. E, gente... Esse tecido é um algodão. Que é uma delícia. Ele é meio texturizado. Eu mostrei pra vocês no meu vídeo de looks no provador. Deixa eu mostrar aqui. De pertinho. Olha que delícia que é. Olha que delícia. Vocês não conseguem. Mas é muito gostoso. E... Deixa eu aclarear aqui de novo. Eu acho que ele fica lindo. Imagina esse conjunto com o trench coat. Com um escarpão nude mesmo. Ou um ternizinho branco. Também fica bem legal. Mas, gente... Olha o escândalo que é esse sapato. Eu amei. Ai, podia lançar um nude assim nesse modelo. Que ele é muito diferente. E eu amo que atrás ele é fechado. Porque eu acho que fica mais elegante ainda. E como eu já falo sempre pra vocês, né? Ele impede quando você usa uma calça um pouco mais longa. Da calça entrar dentro do sapato. E ficar atrapalhando, né? Lindo. Lindo, lindo, lindo esse look. Gente, eu tô a cara da riclasa ricla. Só queria que o escarpão fosse o mais claro. Se bem que, gente, essa calça não briga. Por quê? Ela tem os detalhezinhos, né? Meio preto, meio grafite. Então ela não tá brigando com o sapato, tá? Mas é que eu gosto mesmo de sapato mais claro. Com roupa clara assim. Mas olha que graça. Ai, gente. Gente, eu amei esse gorro. Tá 40 graus lá fora. Ainda bem que tá geladinho. Aí, ó. Eu gosto de colocar o colar pra fora da blusa. Eu nem lembro o que eu tava falando. Porque minha câmera desligou sozinha de novo. Mas então, gente. Ai. Um casaco aqui em cima. Ou tira o escarpão e um tênis. Ou uma bota. Uma bota. Eu amei. Ai, gente. Esse cardigan não é uma fofura linda. Olha só. Essa calça é a da semana passada. Que eu já mostrei no vídeo de comprinhas. Que ela é básica. Ela vai com tudo, né? Com tênis. Com escarpão. Com bota. Uma calça de crepe. Coloquei com a bota. Aqui, gente. O cardigan iria super, tá? Só que eu coloquei com a bota também. Pra dar uma diferenciada, né? Eu provei todos com o escarpão. Então eu tô colocando com a botinha. Ela é muito confortável, gente. E fica linda com tudo. Não tem o que falar. Ah, gente. Olha só. Eu amarrei. Amarrei. Eu abutuei o de cima aqui e o de baixo aqui. Vocês perguntaram como faz. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou ver se eu consigo fazer com uma mão. Nem precisa desabutuar esse. Vocês estão vendo? Eu tô de sutiã normal, eu acho, tá? Vocês estão vendo, ó. Esse aqui é o segundo botão, tá vendo? O primeiro, o segundo. Então eu peguei o primeiro buraco daqui e abutuei o segundo botão. Aí o segundo buraco eu vou abutuar no primeiro botão. E é assim que o cardigan fica esse... Dá esse efeito aqui, ó. De drapeadinho. E ele não fica abrindo. Então é uma ótima opção pra fazer. Eu vou tentar fazer um reels agora, se eu lembrar. E aí eu coloco no meu Instagram também. Muito fofo, muito fofo. E aí você pode usar aberto também com cropped que fica bem legal. Deixa eu ver. Eu tô com um sutiã que ele é tipo um sutiã de renda. Tipo top, sabe? Que é da Renner também. Aliás, não é da Renner esse. Aliás, eu não lembro de onde é. Mas tem na Renner, ó. Você pode usar abertinho também pra ficar mais sexy. É isso. Bem, meninas. Eu vou terminar com o meu boom aqui. Esse foi o vídeo de comprinhas. Lembrando. Que vocês podem usar essas peças. Varia muito, tá? Montar um guarda-goupa bem legal. E que eu trabalho com isso, tá? Então aproveitem. Sou parceira. Então eu sempre consigo descontos pra vocês. Aproveitem os descontos. Meus cupons. Todos estão aqui embaixo. É a Aline. Acima de 150 pra Renner. Pelo meu link. Na Amaro. Na Amaro 20%. Na primeira compra, tá? Aproveitem. As peças estão na descrição. E no primeiro comentário. Se você rolar lá no comentário. O meu primeiro comentário lá. Vai estar lá. Cupom, cupom, cupom. E a ideia é que você vai escrever todas as peças lá. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de me seguir no Instagram. Porque sempre tem conteúdo bem legal. A gente fica mais juntinho lá. E nos meus grupos WhatsApp e Telegram. A gente se inteira. Mas eu mando sempre com vocês os descontos na hora que saem. Então vocês ficam mais inteiradas. Vão lá. Entrem todos os grupos. Vão lá me seguir. A gente conversa, tá? E se você chegou até este momento do vídeo. Quer roubar a palma? Que você não me deixe de assistir até o final. Comenta aí. Aline de Gouro. É um Gouro isso, gente? Deixa eu ver o nome. Vai, vai que eu tô falando. É um Gouro. Aline de Gouro. Que eu vou saber que você ficou até a final do vídeo. E colocou teu perro na comida. Aline de Gouro. Tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Até a próxima. E tchau. Je suis ta bien. Tchau. Como é que é tchau em francês mesmo? Adieu. Gente, eu não sei. Tchau. Tchau.